O Portos está na sexta colocação com 21 pontos. São Paulo no ataque. A bola passou, sobrou para Miller. Na área, bailou, pintou uma chance direto para o gol, defesaça do Enio. Grande chute do Miller. No começo do jogo, Enio defende salvo que seria o primeiro. É esse canteio para o São Paulo. Daí o balinha no vídeo. Levantou na pequena área. Sobrou ali para o Cerezo. José Roberto White mandou seguir. Zé Maria passou na direita, foi lançado. Balinha vai na marcação, Zé Maria vai na linha de fundo. Rolou para o Miller. Partilheiro do São Paulo com 8 gols. E também da fonte, Vladimir, já sobra com o capitão. Miller foi e roubou. Aí. Lindo a finta do Raí. Escapou para o Miller. No chão deixou ele, Vladimir. Cometeu uma falta, Vladimir. Preparador físico, Moracir Santana. Sobra com o Miller. Achou espaço para o cruzamento. Tocando para o Balinha no meio de campo. No grande círculo vai descendo o São Paulo. Tem o Miller pedindo. Está aí, chegando até o Miller. Balinha trabalhou com... Um pouco desorientada. Vem para a linha, para o cruzamento. Levantou lá no primeiro poste. O toque é com o Miller. Para o Raí. Marcos Adriano. Raí de novo. Olha o São Paulo. Chegando o Miller. Gol. Marcos. Gol. 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 Do São Paulo. Ele marca o novo gol dele. Artileiro do campeonato paulista. Lago do Poá. Vou falar uma coisa para você. A gente que acompanha a carreira do Miller. Sabe quando a fase é boa. Não tem jeito. Já tem 113 gols com a camisa do São Paulo. Zé Maria. Bendinho. Denner vem para tentar a recuperação junto com o Mille e Palinha. Detalhe em relação ao Miller. Quando o Miller precisava de apenas mais um gol para comemorar o seu centésimo gol com a camisa do São Paulo. Olha o São Paulo. É para o Raí. O passe deu para ele. Na área. Levantamento para a boca do gol. Muito forte. Zé Maria chega. A fase não era boa. De repente tem uma virada. E agora o Miller está marcando belos gols. Numa grande fase o jogador Miller. Tem apenas 18 anos de idade. Lá vem bola para a área. Vítor prepara. Enfiou aqui na boca do gol. Miller de cabeça. Bola na naia direita pela linha de fundo. Pintado. Palinha. Cerezo. Lançamento para o Palinha. Corta bem a zaga do São Paulo. Escapa outra vez Toninho Cerezo. Palinha. Tem que até a frente. Prefere atrasar um pouco para o Vítor. Deu para o Miller. Palinha. Enfiou a bola no vazio para ninguém. Corte foi feito aqui atrás pelo pintado. Lançando o Miller. Dêner. Raí. Para o Palinha. Pode ser bom ataque do Tricolor. Tricolor. Lançou a bola no um bolão. O Miller tentou para aquele Raí digo. Na boca do gol. Raí perde uma grande oportunidade. Com dois jogadores se observa agora. Lá vem Vítor no cruzamento. Sobrou o rebote. Deu uma ainda para o São Paulo. Mas saiu. Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Tocou para o Dêner. Se lançou no chão. Viu que não ia dominar. Tentou cavar a falta. Deu São Paulo. Miller. Lançamento para o KT. O ataque do Tricolor sempre é muito rápido. Lá vem cruzamento para a área. Passou por todo mundo. Até pelo Miller. Mas ele volta. Faz a recuperação da bola. Doninho Cerezo. Ele quem fez o corte final. A bola já está com a palinha. Deixando com o Cerezo outra vez. Lançando para o Miller. Não vai conseguir. A marcação do São Paulo está muito boa. Apesar de ser um time bastante ofensivo. É por isso que é gostoso assistir jogo do São Paulo. Cerezo. Trabalhando outra vez para a palinha. Lançamento é para o Miller. Na velocidade ele pode ganhar do Bahia. Do Capitão. Para o São Paulo. Zero para a Portuguesa de Desportos. Marcos Adriano. Miller. Abreu demais o Miller. Jogada individual. Marcos Adriano. Foi na bola e recuperou. Balinha. A bola. E teve felicidade. Ele que é o artilheiro da Portuguesa. Com seis gols. Escapa bem para a linha. Domingo de campo. Deixou ali. É Miller. De longe para o gol. Catou. Largou. Zé Maria. Chegou. Baqueceu. Batindo o perigo na boca do gol. Olha só a fita do KT. É o capitão que está no combate por trás. Rolou o bolão. Balinha dali. Quando ele tentou o tapinha. Já achou a bola que estava muito veloz. E deu a chance. O Hélio saiu e segurou. Sabedudinho aqui. O Dinei. O que é que sai? Marcos Adriano. O técnico pediu para você. Rai de novo. Tem campo aberto pela frente. Lançando o Miller. A marcação é do Vladimir. Tocou o Cerezo. Rai ajeitou para o Palinha. Escapa outra vez o time do São Paulo. Entre dois o Miller ficou no chão. Miller combatendo o capitão. O capitão lançou, mas deu de presente para o ataque do São Paulo que escapa. Chegando para a palinha. Roubou para o Rai. Dali chutou para o nome. Passa pertinho. Pertinho no posto direito. Mas vai pela linha de fundo. Lançando para o meio de campo é Dinho. Miller. Olha o bolão. Desce o time do São Paulo. Dinho. Na área. Voltou o Miller. Na trave. Domingo Cerezo. Rai. Miller. Olha o perigo. Cruzamento para a linha. Balinha. 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 Marcando o sétimo gol dele com a camisa do São Paulo neste campeonato. Depois da bola bater na trave A pressão do São Paulo vai para marcar o segundo gol do tricolor do Canilé Foi o sétimo gol do Palinha nesse campeonato paulista Ele que agora é o vice-artilheiro do time São Paulo desceu o lançamento para o corte do Vladimir Está aí o Tico brigando pela porta de bola Miller levou vantagem Olha o cruzamento do Miller Lançamento de bola é para o Miller Vladimir chegou para a proteção Atrasa para o Miller O Miller aperta ainda Olha só o espaço para o cruzamento Deixou no chão o baiano Rolou para o Miller Mário, o cruzamento saiu Doninho Cerenzo Escapa outra vez o time do São Paulo O lançamento é para o Rai Valder sobe primeiro Lá vem São Paulo, Miller Rolou um bolão Olha o Palinha Tentou uma tabelinha Ficou no chão O Palinha A sombra com o Rai Instantes finais da partida Placar de 2 a 2 Um jogo muito movimentado Muito bom no Canilé Palinha 45 Daqui para frente Fica por conta do José Roberto Urbaite José Roberto Urbaite Já consultou o relógio Vai terminar já já o jogo Olha só o São Paulo de longe Chuta Pro gol Palinha Catogoneiro Ficou no chão Obrigado.